O Ives tá louco pra fisgar o Álvaro. Você já imaginou o que essa visita vai representar pra mim, meu Deus do céu? Ele faz uma proposta excelente pro Álvaro e nunca mais eu tenha esse veterinário. Não adianta chorar sobre o leite derramado, Rúdio. Você tá colhendo o que você plantou. Ai, meu Deus, estão todos contra mim? Pai, eu só marquei essa visita porque você mesmo disse que não fazia tanta questão do Álvaro assim, ué. Não, amor, eu falei. Não vou negar que falei. Mas falei numa hora de raiva. Tá, falei da boca pra fora. Mas imagina eu perder um funcionário meu pro Ives. Com que cara eu vou ficar, Bruna? Tá bom, pai. Sem nome da tua vaidade, eu vou tentar reverter a situação, tá? Agora eu vou jantar com o Álvaro e vou tentar fazer a cabeça dele, tá bom? Jantar fora outra vez? Não, não. Eu vou ter que fazer aquela truta que você ama. Truta, mãe. Oi, filha. Ai, que pena, mas eu não vou poder ficar. É que eu tô muito feliz e eu tenho que dar uma saída pra comemorar essa felicidade, sabe? Ô, Bruna, o Álvaro, afinal, fez o pedido de casamento pra você? Não, eu não tô tão feliz assim. Mas também não deixa de valer um brinde. Ai, eu tô doida. Pra saber o motivo dessa felicidade? Eu consegui me livrar daquela governanta, mãe. A essa hora ela tá muito longe daqui. Pra nunca mais voltar. Muito bem. Agora o melhor da brincadeira. Vocês vão aprender a fazer uma especialidade espanhola. Chama-se Pantamaki. Panta o quê, dona Madalena? Pantamaki. Significa pão com tomate em catalão. Catalão é uma língua que eles falam por lá, viu? Pantamaki. 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 Pantamaki, tá aí, gostei do nome. Parece um grito de guerra. Pantamaki. E não, parece xingação. Que nem é. Sangamonga. Gente, minha professora de educação física é completamente Pantamaki. Gente, e o papai? Ele tem uma carinha de Pantamakinho. Pantamaki, Pantamaki. 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 Para. Para. Para o que está se sentindo. Vira surdo. Não escuta falando para, ah. Estou me sujando tudo. O que é isso? Vou dar uma pantamaca na orelha de cada um. Vocês vão ver o que é bom para tosse, é? Desculpa, dona Madalena. Desculpa. Vamos lá. A preparação do Pantamaki é muito simples. Até um bando de Pantamaks como vocês consegue tirar de letra. Basta pegar um tomate cortado, bem madurinho, e esfregar no pão, assim. Molinha. Molinha, então vamos embora. Vamos embora. Peraí, peraí. Ó. Não vai fazer pantamacaja aqui na minha molinha. Não vai nem 30 minutos que eu limpei tudo isso aí. Cuidado. Pantamaki. Gente, não, gente, não vai tudo sobrar um tomate para contar a história. Seu nonico, se prepara. Quem bate pantamata sou eu. Não vai fazer, não é pequeno. Agora quem bate pantamata sou eu. Tá bom. Não vai, 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 não vai. Chega, chega, chega. Vamos, vamos, vamos. Oi. Oi, Bruno. Que foi? Parece que você está assustado de me ver. Você esqueceu do nosso jantar? Não, não, claro que não. Nossa, você é um estando gato, hein? Essa produção toda é só para sair com a sua noivinha, é? Imagina que é isso, que bobagem a produção, coisa nenhuma. Eu só tomei um banho e botei uma roupa lenta. Que cheiroso demais. Se bem que essa noite a gente devia sair assim com roupa de gala, sabia? Você desmoquem eu de longo porque a gente vai comemorar uma vitória minha. Uma vitória nossa. Eu consegui afastar um grande perigo dos seus filhos, Álvaro. Não, não, Bruno, eu acho... Não, não, Bruno, eu acho... Hoje o doutor Xistos teve um gesto de rara, raríssima lucidez e demitiu a Madalena. A essa hora ela deve estar bem longe daqui com o rabinho entre as pernas. Não, porque eu cansei de avisar todo mundo, não cansei, eu avisava todo mundo. É uma falsa, é uma aventureira, mas vocês achavam que era implicância minha? Uma vigarista, Álvaro. A única coisa que eu lamento é que eu não consegui descobrir qual é o problema que ela tem com a polícia, porque me parece que ela... Madalena? Gente, mas o que está acontecendo aqui nessa casa?